Música Muito bem, olá! Gente, hoje nós já temos aqui o comentarista Carlos Dório Está resolvendo as questões lá dos inúmeros empreendimentos, né? E depois volta, né Carlos? Isso! Beleza pura! E o Zé Roberto Pittencourt, comentarista, professor, fez uma pequenina cirurgia, né? Já se recupera em duas semanas, agora no início de outubro Ele volta também lá no Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M920 Da Rede Sim, são os homens que avaliam comigo, comentam comigo, batem papo comigo aqui no esporte Junto com os demais convidados Hoje estou sozinho por aqui para deixar você bem informado Para essa revista esportiva chamada Tabelinha Esportiva Quem quiser mandar aqui mensagem de texto ou WhatsApp, está aqui, ó 998267073 Agora vou ter que pegar um óculos aqui, né? Tem que pegar meu óculos aqui, senão não vou enxergar nada não Mas gente, primeiramente, eu queria desejar melhoras para o nosso colega Paulo Duarte Lá do R-Sim Esportes, do Record News, que gira todo o estado Nós temos coluna lá no programa dele, estamos orando, viu? Estive aí em Vitória Mas não houve condições de visitá-lo Não era o momento, não se podia, né? Mas estamos orando aí, torcendo para esse craque chamado Paulo Duarte Agradecendo a Deus pelo apoio aí do Jair Oliveira Da ASEC, Associação dos Condícios Pontos e Capixaba E os demais colegas Estamos juntos, viu? Paulo Duarte Bom, eu chorei por dentro, nos últimos dias Quando vi as edificações em alvenaria do antigo estádio Joaquim Calmon Virarem em Túlio, né? Está aí o Campo da América O professor Josemar Pegoretti, que tem coluna no Cultura nos Esportes Da Rádio Cultura AM 1920 Observou que deveríamos valorizar a nossa memória no Brasil Como na Europa, como parte da Europa Ou seja, a empresa que adquiriu o terreno Poderia manter um pouquinho desse patrimônio aí, ó Um pouquinho dessa alvenaria aí Dentro do seu projeto Deixar em pé um pedacinho do estádio Mais uma vez, não vamos entrar no mérito da questão legal ou moral De um terreno doado no passado Só de boca Na palavra, sem um registro em cartório A pergunta que fica é Será que não quiseram uma fusão de patrimônios no passado Com um antigo industrial Por não confiarem nos colegas do outro clube Só nas pessoas Ou com a ideia de tomar de volta A área doada para um estádio de futebol E a prática dessa modalidade Fora isso, já que estamos Num período de eleições De promessas Quando é que vamos ter o estádio Ou um estádio Do município Feito pelo poder público Com o nosso dinheiro Sim, porque é o que o povo quer A maioria Depois que fizemos a menquete aqui E também os três prefeitos Últimos prefeitos que passaram pela cidade Colocaram em seus planos de governo Esse estádio Mas ninguém cumpriu a palavra Isso aí que você está vendo aí É o estádio Quando estava apto para a prática do futebol Olha o gramado Que ótimo Tudo direitinho Tudo bonitinho Mas gente Isso aí tudo virou entulho agora Isso aí tudo agora é cimento retorcido Ferro retorcido Isso daí vai virar Uma rede de supermercado Tipo Atacarejo Aquiniar Mais uma Grave essa imagem Rede sim Segura essa imagem Na arquiva aí Produção Deixa eu morrer não Porque daqui a 10, 20 anos Nossos filhos Netos Vão ver Que nós tivemos Um campo de futebol Nós tivemos Estádio Justiniano De Melissio Ou melhor Guilherme Augusto de Carvalho Que era do Industrial Que virou também Entulho E hoje é um supermercado E hoje é um supermercado E agora Isso daí Esperamos que cheguem empresas aqui Que sejam parceiras Para colocarem suas mensagens Em um futuro estádio Que não apareceram Nesse daí Em outros Mas apareceram na hora De comprar Para seus empreendimentos Que elas tenham também Uma sensibilidade Para a comunidade Para o município Onde elas vão ganhar dinheiro Vão empregar Vão empregar gente Mas vão ganhar dinheiro também Né? Nesse capitalismo Que nós vivemos Então está aí Você está vendo ali o nome? Estádio Jaquim Calmon Você está vendo a lei EFC Do América isso Era América Tudo vermelho e branco Tinha uma placa aí Dizendo Tinha um escrito no muro Doado para Por Joaquim Calmon Tiraram, né? Aí, ó América E os associados da América? Bom, cabe a eles Uma posição Mas já vai virar supermercado Bonitinho, né? Pois é Nós trabalhamos muito aí Nós Transmitimos a decisão De 1993 Onde o antigo Linhares Foi campeão Aí, ó Aí nesse estádio Lotado Com arquibancada Metálica ali Improvisada Também Aí nesse estádio Dá vontade de chorar, não dá? Pois é Bom, gente Bola para frente Mas No futebol amador Pensando bem Nós pagamos impostos E Esperamos que o nosso dinheiro Seja Administrado Retornando Como melhor Para nós Os campos Construídos Os campos construídos São Para o futebol amador Mas Mesmo no futebol amador Nas festas Finais O público O público que pagou Pelo estádio Tem pouco espaço Digno Para assistir O espetáculo A arquibancada É bem pequena Por exemplo Ali no campo do Vasquinho Entre outros E não coberta Se chove Molha todo mundo Se faz sol Não dá Não dá para sentar O bumbum No cimento Muito quente E a maioria Em todas as grandes festas Fica se espremendo No alambrado Dividindo espaço Com vendedores ambulantes Nada contra o trabalho deles Eles têm que estar lá Para isso mesmo E não há também lugar Para a imprensa Transmitir adequadamente Os eventos ali Públicos O dinheiro Que pagamos Não é para isso? Para que tenhamos Algo digno Para nós O nosso dinheiro Aquele estádio Esses estádios Podem receber melhorias E há dinheiro Para isso Desde que bem administrado Para que tenhamos Um estádio Que abrigue As grandes festas Esportivas da cidade Então é Nesses pequenos campos Colocar iluminação Colocar aqui Bancada coberta Lugar para a imprensa E no estádio central Que haja espaço Para mais público Para o futebol Para atletismo Para automobilismo Handball Vôlei de areia De praia Bancado pelo poder público Bancado pelo nosso dinheiro Foi feita uma enquete aqui Recentemente Todo mundo quer estádio aqui Eu quero estar vivo Para quando Essa promessa De estádio E em Ares For cumprida E você E você Bem No próximo bloco Tem agenda Do esporte amador E espaço Para O que vem Por aí Para os talentos Do nosso esporte Aguardo vocês Queria mandar um abraço Aqui para o Cícero De bebedouro Lá da abatedouro Do Cícero O Cláris Teixeira Está almoçando lá Gente Grande Cláris Teixeira Um abraço aí para o Cícero Que é vascaíno Lá fora Temos um bolão Lá no programa Contorno dos Esportes Da Rádio Cultura M920 Da Rede Sim Para Jogos dos Cariocas No Campeonato Brasileiro Ele é vasca Coitado Passou por falar nisso Aqui para nós Garfaram O Cruzeiro ontem Dedé tromba Com o goleiro O goleiro foi de encontro A bola Dedé vai de encontro A bola também O goleiro sai machucado Dedé Não colocou o cotovelo Não colocou o braço Nada Abraçou o goleiro Para tentar protegê-lo Caiu no chão Tudo beleza O juiz manda o jogo seguir Mas o técnico Do Boca Juniors Vai lá Nos quarto ato E diz Olha Foi violento Ele foi por maldade Não sei o que O juiz volta No VAR O VAR Tendenciosamente Coloca só a imagem do choque Não coloca a imagem toda E o Dedé expulso Que absurdo Quantos argentinos Vão continuar sendo beneficiados Sem barrismo Pela arbitragem Aqui na América do Sul Que isso Bem Linhares foi muito bem Representado Na segunda Copa Brasil De futebol Realizada No último final De semana Na Praia da Costa Em Vila Velha A dupla Paula e Deliane Ficou com o título De campeã Da categoria Feminina Amadora Elas são resultado De um trabalho De uma escolinha Ou academia De futebol Sediada no bairro Interlagos Comandada Por Gustavo Breda Ex-jogador Do próprio Linhares Tibol Clube Ex-Vasco Da Gama Grande trabalho Do Gustavo Breda Foi técnico Também Breda E Paula Conversaram Conosco Esta semana Aqui Na TVC Muito bem E agora O assunto É Futebol Você sabe Que Além do Futsal Do carro-chefe Que é O futebol de campo Jiu-jitsu O ciclismo Linhares Tem crescido Bastante No Futebol E não é só O futebol Masculino É também O futebol Feminino Tanto que A Paula Que está aqui Do nosso lado Junto com A Deliane Ela é Campeã Da segunda Copa Brasil De futebol Realizada no último Final de semana Em Vila Velha Resultado De um trabalho Que Vem sendo Lapidado Lá na Academia de futebol Pode-se dizer Assim Aqui do Gustavo Breda Que você já Conhece Do futebol Profissional Também como Técnico E aí Gustavo Breda Como é que Funciona Esse projeto Nós Ficamos No bairro Interlagos Hoje Nós temos Em média 130 alunos Sendo 80 Mulheres E os demais Os homens É Rapaz Mais mulheres Do que homens Muito mais Mulher do que Homem Por incrível Que pareça Todo mundo Acha que o Futebol É um esporte Mas na verdade Não é O dia inteiro De futebol O dia inteiro Manhã Tarde Noite Só chegar lá E realizar Um treinamento Conosco Tá certo Eu tô falando Também no microfone Não tem problema Não né Tem aqui Tem aqui Sobra né Agora Paula A super campeã Lá em Vila Velha E ela começou Recente A sair da cidade Como é que é isso Paula Você com a Deliane Isso É a primeira vez Que a gente sai Fora de Linhares Pra participar Desse evento Que querendo ou não É um momento único Né Especial Porque Vem as jogadoras As melhores jogadoras De futebol Né Pra cá Aqui do estado Do estado Do Rio Exatamente E A gente jogou O amador Mas É como se fosse O profissional É tudo nível alto Achando que é fácil Né Não Tudo isso começou No futsal No futebol de campo Exatamente Futsal Campo Society E como eu tô parada No futsal Agora Minha paixão Agora é o futebol É isso aí Parabéns Muito obrigada Então tá legal E tá aqui Tá aqui gente Olha aqui Olha o troféuzão Aqui Tá pegando bem A câmera Tá aqui Segunda Copa Brasil De futebol E feminino Foi no posto 9 Lá na lindíssima Praia da Costa Em Vila Velha Primeiro lugar Tamo aqui Parabéns Valeu Gustavo Valeu Paula Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Pra quem? Pra as meninas lá do CT Que elas estavam toda hora Mandando mensagem Não deu pra dar Na entrevista de antes Mas agora quero mandar um beijo Pra todos Tudo bem? Pois é Por falar em talento O atleta de jiu-jitsu Linharense Enzo Pegoreti Já é campeão estadual Da temporada Da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Categoria 11 anos Tá aí o garoto Parabéns garoto Agora o Enzo Disputa O título de campeão estadual Da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Do Espírito Santo FKG É isso São duas né Federações Beleza pura É Rosilene Ailton Lá nos vendo Aonde? Lá em São Rafael Tico Calimão Um abraço pra vocês Pessoal do Interlagos Todo mundo ligado aí Aqui na nossa Programação O Cristiano Filho do Nadal Tem Muito tempo aí De esporte amador Aqui na cidade Bom O jovem Nicolas Dias De Araújo De Linhares Vai fazer um teste Lá no Flamengo Do Rio de Janeiro No próximo dia 21 de outubro Sem recursos financeiros Pra viajar Ele e parceiros Organizam uma Uma rifa né Com preço simbônico Pra variar Ou pra viajar E voltar Confira então o telefone aí Pra você pode ajudar né Tá aí ó Na tela 9 9 7 2 6 Qual é aqui? Poxa Tô enxergando não 6 6 7 5 Tá aí na tela? Então tá aí o telefone 9 9 7 2 6 6 6 6 7 5 né É isso? Então tá bom Tá aí o telefone Bom Quem quiser Ajudar Pode tomar a iniciativa Até o próximo dia 15 de outubro E agora tem agenda aí Para os próximos dias Porque o final de semana Chega Tá? Quinta Sexta-feira Já começa E por exemplo Campeonato de Futebol Amador do interior Começa agora Neste domingão Em o Maitá Um abraço aí pro Zezinho Um abraço pro pessoal do Maitá Tem o jogo Maitá e Doutor Jones 13 e 15 horas Categorias Expirante e titular Em Japira Terra da família Edgar Monte Do saudoso Ex-prefeito Samuel Batista Cruz Do vovô Zé Félix Grande Japira Japira e São Vicente Horários 13 e 15 horas Categorias Expirante e titular Vamos seguir aí na tela Campeonato de Futebol Amador do interior Tem também Jogo em São Rafael São Rafael e Bagueira 13 e 15 Expirante e titular Nas Palmas tem um jogo só Palmas e Santa Rosa Categoria principal Às 15 horas Vamos prestigiar Gente Campeonato de Futebol Amador Da segunda divisão Neste domingo No campo do São José Oito da manhã Resém Flamengo do Canivete Dez da manhã Garotos da Vila e Garotos Nova Esperança No campo do Nacional do Aviso 13 São Cristóvão e Palmeiras do Guacho 15 Palmeiras do Aviso E Grêmio do Barro Novo E mais o que E mais o que Na nossa agenda Na nossa agenda É bom lembrar que tem Corrida 3 e 6 milhas Me falaram Que é largada E chegada Do bairro Colina Tem gente divulgando Que é na praça 22 de agosto Se informe aí Enquanto a gente procura Mais informações aqui Tá legal? Mas fica ligado Procure a Secretaria Municipal de Esportes aí Pessoal ligado aí No site www.campeontime.com.br Tá bom? Então tá beleza Loja Supermoda ali Ao lado da Câmara Municipal também O Campeonato de Futebol Amador Da Terceira Divisão Também está em andamento Vão ser mais meia dúzia de jogos No próximo domingo Você vai conferir a tabela No programa Cultura nos Esportes Rádio Cultura M920 No Cultura nos Esportes De 11 a meio dia Então eu aguardo vocês Tá legal? Tem mais ainda Tem tempo pra mais 22 de setembro É sábado Semifinais Ou melhor Seminários de Jiu Jitsu E defesa pessoal 9 da manhã O preletor Mestre Sabará O cara é faixa coral Ele luta com cobra também Derruba Torce a bichinha todinha Pega cascavel O cara passou de todas as faixas O cara é fera Na Academia Maguila No bairro Interlagos Sul-americano de Jiu Jitsu Também vai ter a participação Do Enzo Pegoreti Neste domingo Tem 13ª Copa PP de Jiu Jitsu Com a 5ª etapa Do Campeonato Estadual Realização Federação Capsaba de Jiu Jitsu E eu já falei aí Da 9ª corrida 3 e 6 mil de linhagem Largada de chegada Bairro Colina São muitos eventos Pra você participar Pra você prestigiar E a corrida No caso As inscrições Já foram encerradas E pra você Que quer divulgar O seu evento esportivo Seja qual for A modalidade Confere aí Confere aí na tela Nossos contatos Confira aí Tem Os seguintes contatos Telefone WhatsApp DDD 27998267073 E-mail Altemar Ponto Meia 2 Arroba Gmail Ponto com Você tá vendo aí Altemar Ponto meia 2 Arroba Gmail Ponto com E tem o telefone Também 3373 17 17 De segunda Sexta-feira 11 ao meio Dia Aí você pode Entrar ao vivo Vou só deixar o recado Que nós falamos Pra você Então é só fazer Contato Gente Mais uma vez Força aí Pro nosso Colegão Paulo Duarte Do R. Sim Esportes Que entra no ar Todos os sábados Vamos falar com ele Nessa coluna agora Que vamos gravar Lá pra vitória Tá bom? Mais esporte Cultura nos esportes Rádio Cultura Sim Esportes Aqui na TV Sim R. Sim Esportes É o sábado Fiquem com Deus Tá dando a hora Tem aquele horário Eleitoral Que todo mundo Adora ver Todo mundo Fica torcendo Que chegue Pra escolher Seu candidato Confira o perfil De cada candidato E aqui pra nós Né produção? O que que esse candidato Fez Ou vai Qual é a sua Bandeira Para o nosso esporte? Qual é o seu projeto Para o nosso esporte? É porque esse negócio De projeto também O cara escreve Bonitinho Papapá Pororô Caixa de fós E depois não faz nada Então o mais viável É você ver O que que o cara Já fez Quando solicitado O que que ele Apoiou Se ele estava presente Nos eventos Antes De ser candidato Qual é a sua história No esporte? É de equilíbrio? É uma história Bem sucedida? É uma história De quem soube Cuidar de sua própria Carreira? E com isso Se ele soube Dar da carreira Vai poder cuidar também Da gestão do esporte Ajudar a intermediar O esporte Aqui pra Linhares região O que que esse cara fez? E aproveito Pra lançar a campanha De novo Pelo estádio Municipal De Linhares Não é só pra futebol É pra diversas modalidades Para diversos eventos Cobre dos candidatos A vereadores Pra eles cobrarem Depois do prefeito Cobre de todo mundo Que venha o estádio Um abraço pra vocês Tchau, tchau